Saudações a todos, na paz de Deus, na graça do Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, depois de sete meses de pandemia, de afastamento, de fechamento das igrejas, a maioria dos crentes que ficaram afastados das igrejas, eles perceberam uma coisa, que a ida na igreja e ficar em casa e servir a Deus não faz nenhuma diferença, não fez nenhuma diferença, servir a Deus em casa ou servir a Deus na igreja. A igreja era só um local de encontro, mas receber a palavra de Deus, receber os conselhos da palavra, servir a Deus, você pode servir em qualquer lugar, como Jesus disse, que o verdadeiro crente vai servir a Deus em espírito. Então, não é necessariamente ser obrigado a ir na igreja para poder servir a Deus. E até com essa falta de meios de ir para a igreja, por causa da pandemia, muitos inverteram. Quer dizer, a palavra veio em casa, você ao invés de ir na igreja, buscar a palavra como vocês falavam, a palavra vem em casa. Então, é mais uma lenda que caiu aí. E ninguém precisa ir na igreja buscar a palavra. A palavra não está na igreja, para você ir lá buscar, lá da boca do ancião ou na igreja. A palavra, irmãos, ela é pregada pelo Espírito Santo, onde você quer que esteja, na sua casa, você abre a Bíblia e o Senhor fala com você. Então, não precisa do sacerdote mais. Sacerdote é coisa de passado, irmão. Não precisa mais de sacerdote para alimentar o povo. Não precisa mais de sacerdote para perdoar pecados, como era antigamente. Que o sacerdote precisa interceder. Hoje, não precisa de ancião interceder, nem de ninguém interceder. Hoje, nós temos um intercessor que é Jesus junto ao Pai. Bom, eu queria dizer o seguinte, agora que as igrejas estão começando a voltar, voltar a funcionar, aí dia 13, o que acontece? Nós estamos vendo o efeito que houve. Quer dizer, digamos assim, o estrago que aconteceu. Sabe? Quando a congregação estava dentro da igreja, lá os anciãs pregando, lá para o povo dentro da igreja, era uma coisa. Eles vieram na internet, eles pregaram para o mundo, e aí eles não conseguiram segurar as heresias. Eles não conseguiram segurar aquilo que eles diziam que não falavam. Porque eles falavam só para eles, era escondido. E aí saiu para o mundo. Então, isso veio à tona. E muita gente que não ouvia os anciãs falar aquilo, não prestava atenção no que eles falavam. Começaram a prestar atenção. Porque começou a... Isso começou a ressoar, a ecoar, vamos dizer assim. E as outras pessoas, que são mais, digamos assim, esclarecidos da palavra, começaram a alertar uns aos outros. E agora vocês podem ter certeza. Vai haver muita baixa. Não vai voltar todas as pessoas para a igreja, quando elas abrirem. Muito povo já percebeu, sabe? Que não precisa ficar indo na igreja de segunda a segunda, de quinta, de semana inteira em igreja. Igreja, igreja. Você vai na igreja para se socializar com as pessoas, mas buscar a palavra, você busca onde você está, na sua casa, sabe? No seu quarto, não precisa necessariamente ir na igreja. Bom, então, eu vou continuar aqui dizendo que o efeito dessa parada, desse vírus aí, dessa não ir da igreja, ela fez as pessoas perceberem, sabe? Que quanta coisa estava errada e eles não percebiam. Agora, em casa, eles perceberam. Com esses pronunciamentos ancianos do púlpito, que causou toda essa problemática aí na internet, que houve toda essa propagação, né? Muitas vezes revoltas. O povo percebeu. Percebeu, é. Deu para comparar, irmãos. Por que as pessoas não questionavam a congregação? Porque não tinha comparação, eles não podiam comparar. E agora, com a vinda da congregação para a internet, houve comparação do que está escrito e do que eles pregam. Então, muitas baixas haverão. Muitas cartas de renunciar. Estão aí preparadas já. Muitas cartas de renúncia. Quando a igreja voltar, a reabertura das portas, vocês vão ter muitas surpresas. Muitas cartas de renúncia já estão preparadas. Eu tenho uma aqui na mão já, que vai ser apresentada no dia 13. Não vou falar quem é, e nem que local é, porque ele ainda vai apresentar no dia 13, quando abrir a igreja. Só que ele já mostrou a carta para muitos irmãos, que já está preparada, assinadinha. Então, no dia que ele voltar a atender o culto, no culto que ele for atender, ele vai apresentar a carta de desligamento dele. Então, vai haver muitas surpresas. Muitas surpresas. O efeito desses sete meses em casa vai ser devastador no meio da irmandade da congregação. Pode ter certeza. Vocês duvidam? É só marcar e conferir. Gênesis, a voz. Volta em breve. Gênesis. 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 Gênesis.